...classificados hoje às oitavas de final na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mirassol, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Cruzeiro, Floresta do Ceará e Goiás. Futebol, todos tremerem! E o Mirassol vai tirando for um ataque, Danielsinho na meia, a risca de longe! Gol! Danielsinho para o Mirassol! Mirassol! É o time que não se intimida em bater de fora da área! E num chute de longe, o volante Danielsinho encontrou espaço, recebeu! Tinha uma ótima visão do gol! O Maicon, que era o marcador mais perto dele, ficou parado, deu as costas do zagueiro do Santos! O Danielsinho bateu a bola, tocou no gramado na frente do goleiro João Paulo! E ele...